dá para sacar esse um dólar ainda hoje praticamente quase todo dia eu recebo vários comentários de vocês aqui pedindo aplicativos para poder ganhar dinheiro rápido então hoje eu tô trazendo para vocês um lançamento um aplicativo muito legal cheio de coisa para a gente poder fazer e pontuar e no final consegui sacar em dólar você pode estar sacando até cinco dólares neste aplicativo aqui e você vai ver como que é fácil de ganhar dinheiro com ele tá e é muito importante que você assista para o vídeo até o final porque eu vou dar a minha opinião sobre esse aplicativo aqui vou falar os pontos positivos e pontos negativos para você Beleza então se você gosta de aplicativo lançamento para poder ganhar dinheiro em dólar já sabe né deixa o like só nesse vídeo aqui para poder fortalecer o canal aí agora vamos lá para o aplicativo de hoje Fala galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo de golves é o seguinte o aplicativo de hoje é esse daqui tá para você poder fazer o download é simples você vai descer um pouquinho aqui e vai até na aba de comentários gente presta atenção agora aqui por favor na aba de comentários eu tô deixando para vocês o meu Instagram oficial tá o Instagram que eu Diego Alves utilizo todos os dias que eu consigo falar com vocês tá por que que eu tô falando isso porque tem um cara que tá usando a minha imagem para aplicar golpes na internet ele tá aplicando golpe algumas pessoas que me acompanham então por favor gente não acredite em outros Instagram que tem a minha imagem o único Instagram que eu tenho que eu utilizo para falar com vocês é o que tá aqui no comentário fixado desse vídeo que aparece aqui na minha testa em todos os vídeos desse canal tá por favor esse é o único Instagram que eu tenho oficial beleza dito isso o link para você baixar esse aplicativo aqui tá no comentário fixado também tá um pouquinho mais para cima vai tá escrito baixo o PP que é só você clicar no link azul para poder fazer o download você vai lá para o meu site e vai baixar tá bom também tô deixando para vocês aí o link do meu telegram tá porque lá nesse grupo do telegram é tipo como se fosse um grupo de ajuda multa você pode compartilhar link de aplicativos que você utiliza que tem um sistema de indique e ganho para você conseguir indicar a galera lá dentro também fechou então vamos lá o aplicativo é esse você vai criar uma pequena conta aqui com o seu Gmail tá é só clicar aqui ó continue with Google e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo vocês estão vendo que ele tem muita coisa para a gente poder fazer né primeira coisa coisa que eu quero mostrar para vocês aqui galera é o sistema de indique e ganhe caso você queira utilizar beleza você vai estar clicando aqui no botãozinho do meio tá em urne e vai clicar aqui depois em ref e urne tá E aí se você quiser colocar o código aqui do canal que é isso aqui ó Diego Alves recomenda você vai clicar aqui um rei a refro code clica aqui digita esse código tá bom e clica ali em Klein para você já entrar no aplicativo ganhando uma pontuação aqui ó você já vai ganhar 40 pontos tá e a a primeira pessoa que indica vai ganhar 100 pontos aí fechou então feito isso vamos voltar aqui para tela inicial a tela do homem que aqui galera tem algumas opções para a gente poder estar ganhando o ponto tá então tem essas primeiras aqui onde você vai estar baixando outros aplicativos e ganhando essas pontuações tá então que o primeiro você vai baixar e vai se cadastrar e vai ganhar 90 pontos esse Google Pay você vai estar baixando e vai ganhar 80 pontos tá e esse mexe aqui que é outro aplicativo você vai baixar vai ganhar mais 60 pontos aonde que a gente vai ganhar pontuação principal aqui nessa parte do lado tá em urn mas aqui ó tem também o games que provavelmente tá pessoal não tô afirmando para vocês mas a maioria dos aplicativos funcionam dessa forma você vai estar jogando esse joguinhos aqui e a cada minuto você vai ganhar uma pontuação deixa eu abrir um aqui para encher essa dúvida vamos ver se ele informa alguma coisa vou abrir esse aqui do macaco aqui correndo atrás da banana ó tá abrindo vamos ver se ele deixa alguma informação explícita aqui para gente ou não é pessoal ele não deixa nada aqui explicado eu joguei aqui nem sei se deu um minuto mas não contou nenhum ponto tá E aí depois você joga aí se contar ponto maravilha se não contar você não joga tá porque a parte principal é aqui ó no urn beleza então aqui a gente tem a primeira opção que é o check-in diário dele check-in você vai clicar aqui em cima e aqui a gente ganhou 10 pontinhos tá logo abaixo a gente tem um play quiz aqui você pode estar ganhando até 50 mil pontos é o que ele tá falando aqui para gente tá como é que funciona essa parte aqui ele vai estar abrindo para você aí um novo site e aqui você vai estar respondendo esses coisas aqui sendo bem sincero para vocês pessoal todos os aplicativos que eu trouxe aqui no canal que tinha esse quiz por fora nunca contabilizou ponto então eu acho que nem vale a pena tá depois você vai vir aqui no spin e Win Beleza eu já tô dando a minha opinião sincera para vocês aqui nessa opção galera uma roletinha onde você pode ganhar de um até três pontos e é uma roleta limitada tá eu não sei falar para vocês quantos giros você vai ter por dia mas você vai girando acabou de girar né não girou mais é porque acabou o giro você vai dar um espinho aqui ó podia cair no três né lá vamos lá três pontos em três pontos em três pontos dois pontos tá bom e agora aqui ó já contabilizou para gente e ele não exibiu anúncio não sei o que aconteceu ó exibiu agora e aí eu posso estar girando novamente ó vamos apertar aqui no espinho e como eu falei você vai girando parou de girar é porque acabou o giro aí amanhã você volta e continua girando ó dessa vez a gente ganhou mais dois pontos também e aí ele demora um pouquinho para exibir o anúncio ele fala que você ganhou o ponto depois ele mostra o anúncio então vamos voltar aqui para a tela inicial temos aqui o Play Games que provavelmente deve ser igual o outro tá vai ter vários joguinhos aqui para você poder estar jogando eu não sei falar para você se contabiliza essa pontuação tá aí fica seu critério testar depois né para ver se realmente vai contar ou não temos aqui embaixo salve captcha você vai estar digitando o capte aqui vai validar vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar 487 10628 vamos validar ele aqui tomara que ganha nosso um pontinho só mas tudo bem provavelmente também esse capte aqui deve ser limitado tá e aí ele já entregou outro capte aqui a gente pode estar respondendo é fácil né gente vocês viram né responde aqui ganha um ponto né quando termina ele vai te mostrar um anúncio aí tem aqui também esse predilect win gente eu acho que essas funções aqui elas não contabilizam ponto tá essas aqui do meio mas aí vocês podem testar como eu estou falando todas essas que abram site por fora eu acho que não conta ponto aqui a gente tem a opção de assistir vídeo e eu acho que é ilimitada essa aqui né porque a gente vai estar assistindo anúncio então fica aqui em watch vídeos e por falar em vídeo né aproveitando que ele tá carregando anúncio aqui ontem aqui no canal né no vídeo da noite eu trouxe um aplicativo onde eu saquei sem reais ao vivo um aplicativo para você ganhar dinheiro assistindo vídeos eu vou tá deixando no card aqui e na descrição desse vídeo aqui também para você poder assistir e ganhar dinheiro com outro aplicativo apenas assistindo assistindo vídeos do YouTube tá é só você clicar aqui depois e assistir e aqui pessoal eu ganhei um pontinho por esse anúncio que eu assisti tá aqui a gente tem outra opção temos aqui também esse 15 segundos quiz você vai estar abrindo ele aqui tá e nessa opção aqui pessoal esses 15 segundos tá meio errado você tem que ficar um minuto aqui nessa tela que tá carregando e aí quando deu um minuto você vai ganhar a pontuação eu só não vou deixar aqui para o vídeo não ficar tão grande beleza eu vou tá voltando aqui ó agora a gente tem aqui o referência como eu já mostrei para vocês por último aqui ó parece que se você publicar um vídeo no YouTube você vai tá ganhando até 10 mil pontos deixa eu só abrir aqui para ver ó e rapaz tá em inglês aqui eu sou péssimo de inglês mas eu acho que é isso tá se você publicar pelo menos um vídeo de dois minutos né no canal do YouTube seu canal tem que ter no mínimo mil inscritos você vai mandar um e-mail para eles e aí eles vão analisar o seu vídeo em 24 horas e as suas moedas moedas vão ser adicionadas em até 48 horas eu vou tentar fazer isso vou tentar mandar um e-mail para eles se eu lembrar né obviamente para ver se a gente vai ganhar essas 10 mil moedas aqui tá então é isso tá galera aqui ó em profile você tem o seu perfil lá em cima ele mostra o seu e-mail política do aplicativo caso você queira avaliar e por aí vai e para sacar você vai clicar aqui em Rio Word está e olha só o saque mínimo desse aplicativo aqui pessoal gostei bastante você vai descer aqui ó e vai selecionar a essa opção de PayPal gente olha isso aqui saque mínimo um dólar com 1500 pontos dois dólares com três mil pontos e até cinco dólares com sete mil e 600 pontos tá sendo bem sincero com vocês aqui se aquelas tarefas ali tipo de assistir vídeo a roleta e o cap elas forem ilimitadas dá para sacar esse um dólar ainda hoje não cinco dólar vai demorar um pouquinho mas dá para sacar também sem ter que indicar ninguém tá se forem tarefas limitadas aí já complica um cardinho para a gente né porque ele não tem aquela parte de tarefa né de ficar baixando os aplicativos e respondendo pesquisa mas se for ilimitado vale a pena o aplicativo bem legal é um lançamento tá gente eu ainda não vi prova de pagamento porque acabou de lançar então tô trazendo aqui no canal para a gente poder testar beleza e né para você não ficar na mão para ficar tipo ah mas será que eu vou ganhar dinheiro com ele mesmo Será que eu não vou eu deixei para você aqui na descrição desse vídeo um aplicativo é o vídeo de um aplicativo onde você vai ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos do YouTube tá é só você assistir baixar o aplicativo e ganhar dinheiro com ele no pics beleza eu fiz um saco de 100 reais ao vivo e você pode estar ganhando dinheiro com ele também tá então quem gostou do aplicativo de hoje é só fazer o download link tá aqui no comentário fixado deste vídeo agora tá aparecendo salvo da galera que chega cedo no canal para ganhar um salve aqui tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar lembra de me seguir lá no meu Instagram oficial que é esse que aparece aqui na minha testa é o que tá aqui no comentário fixado tá segue também a nossa página lá no Facebook o link tá aí no comentário fixado para vocês e quem não gostou do aplicativo de hoje paciência faz parte você não vai gostar de tudo que eu trago para você aqui no canal mas você pode estar assistindo qualquer um desses dois vídeos aqui para poder ganhar dinheiro com eles também e se você ficou até o final do vídeo comenta aqui é só eu vou assistir até o último segundo que eu sei que você realmente é inscrito fiel e fica comigo até o final e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso fui